O canal AF Vídeos BR vem apresentar hoje para você uma excelente opção de modem 4G Wi-Fi, que é o modem da Aquário, o MD4000. Essa aqui é a caixa que ele vem, ele é compatível com as principais operadoras do Brasil, possui alta captação de sinal e Wi-Fi de longo alcance. Além disso, ele já vem configurado, tem alta velocidade de navegação, suporta múltiplos usuários, é compatível com chips 3G e 2G e você também pode conectar um telefone fixo na porta RJ11 dele para receber ligações através do seu chip de celular. Aqui são algumas outras especificações dele, ele suporta até 32 usuários, 4G, 3G, telefone fixo, vamos ver mais aqui. Outra coisa bem legal é a questão das frequências, ele suporta todas as frequências que as operadoras trabalham aqui no Brasil. Tem alguns modems que são vinculados às operadoras, como os modelos de AZTE, por exemplo, que eles só funcionam em determinadas frequências, principalmente no 4G, e você acaba não conseguindo utilizar qualquer operadora nele. Esse aqui não, ele funciona com qualquer operadora, essas aqui são as especificações dele. Ele possui todas as frequências atuais, então pode utilizar em qualquer operadora, apesar dele estar somente as principais, mas acredito que funcione com outras operadoras, inclusive no 4G de 700 MHz ou de 1800 MHz, que a maioria dos modems não possui essa frequência. Bom, vamos abrir aqui a caixa. Para quem ele é indicado? Para quem mora em áreas rurais, por exemplo, ele possui a conexão para antena externa, então você consegue utilizar em locais muito afastados de a torre, utilizando antena externa junto com seu aquário MD4000. Além disso, você também pode utilizar em áreas que tem sinal de celular, né, com antena que vem dele mesmo, mas você não tem uma outra forma de conexão ou a conexão que os provedores locais são muito ruins e a internet 4G é melhor. Por exemplo, você pode rotear sua internet do 4G ou 3G para Wi-Fi e você pode conectar até 32 dispositivos através de Wi-Fi. Aqui, vamos ver aqui o modem. Este é o Aquário MD4000, né, a parte da frente. Aqui temos a conexão para duas antenas que vem nele, antenas internas, e você também pode colocar uma antena externa em uma dessas conexões. Aqui na parte de baixo temos o botão de Power, temos a entrada de energia, né, da fonte de alimentação, duas portas RJ45 para você conectar um computador, notebook ou qualquer outro dispositivo. via cabo, via cabo, e temos uma porta RJ11 para que você possa estar conectando um telefone fixo e atender ou realizar ligações através do seu chip que estará dentro do modem. Aqui na parte de baixo temos uma entradinha aqui para reset, que você vai colocar um clip, alguma coisinha fina aqui para fazer reset nele se precisar, um botão para conexão WPS e a entrada do chip. Vamos ver o que mais vem aqui na caixa. A fonte de alimentação, que é uma fonte de 12V 1A, manual do usuário, né, manual do MD4000, Apesar dele já vir configurado, basta inserir o chip e utilizar a senha que vem, a rede MD4000, né, com a senha que já vem aqui nele também. Apesar dele já vir configurado, você tem um manual de instruções para que caso queira realizar alguma configuração específica ou mesmo alterar a senha da rede, nome da rede, por exemplo. Por padrão, basta você inserir seu chip aqui na entrada, conectar na fonte de energia e começar a navegar. Conectar na rede MD4000 com a senha padrão dele, que é 12345678. Mas claro, é recomendado que você altere para que qualquer pessoa não possa conectar em sua rede, né. Além disso, ele vem com adaptadores para você colocar micro SIM ou nano SIM. Caso você não tenha, né, o adaptador original do chip, ele já vem também. Ele vem com um pequeno cabo de rede, para que você possa estar conectando em seu computador, notebook ou qualquer dispositivo que utilize a entrada de cabo e acesse a internet via cabo. E vem com duas antenas internas, que são essas aqui, como uma antena de roteador, né. Elas são removíveis, basta você inserir e começar a usar, sem sua área já tem sinal, pelo menos um nível de sinal fraco no local onde você vai estar utilizando. Se você não tiver nenhum sinal, ou uma área distante, você vai precisar conectar a antena externa para estar obtendo sinal em sua área com o modem MD4000. Se você ficou interessado em comprar este modem, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link com o menor preço para que você possa adquirir o seu. E se você gostou deste vídeo, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e clicar no sininho para receber uma notificação sempre que um novo vídeo for postado. Canal AF Vídeos BR E aí